Olá pessoal, é beleza gente? Você que pode continuar ajudando, continuar doando, o povo do Rio Grande do Sul está precisando urgente da sua ajuda. Então não para de doar, não para de ajudar, porque quanto mais você doa, mais gente se alimenta, mais gente para de passar fome, mais a gente está aqui para ajudar. Então depende de vocês, a união nesse momento faz a total diferença e a total força. Vamos aí carregando aqui, mais uma carreta está chegando graças a Deus, vamos conseguir levar alimento para esse pessoal do Rio Grande do Sul que está precisando bastante da nossa ajuda do Brasil. É tempo de mobilização, vamos mobilizar, compartilhar, rede social, Instagram, Twitter, Facebook, vamos movimentar o Brasil para poder a gente ajudar o Rio Grande do Sul. Obrigado a cada um de vocês que colaboraram, continuem colaborando, Deus vai abençoar esse povo aqui, no final de tudo vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos para cima. No final de tudo vai dar tudo certo, tem que ser meu querido Davi, tem que ser. Aqui ó, a galera falando, oi Rosilene, minha linda, Renata Tenório também, falando que Luana Piovani, né, ela perdeu a guarda, ou melhor, se for o mais velho quis ficar com o pai, exatamente porque quem aguenta Luana Piovani, né, Renatinha? Não dá, meu amor. Rosilene, sente a mulher retada, mas Rosilene do céu, quanta gente chata, se você faz de um jeito ruim, se faz de outro jeito ruim, do mesmo jeito. Gente insuportável que devia ser proibida, proibida de entrar na rede social para encher o saco dos outros. Eu sei que vai ter hate, até o Renato põe isso, tem hate o tempo todo. Também acho, Adriane Ariadne, hoje, se não é coisa de militância, de polarização, de política, as pessoas não conseguem, as pessoas, quando eu digo, não somos nós, pessoas sensatas, que conseguem analisar um todo, conseguem puxar o que é importante, o que não merece a nossa atenção. Eu digo essas pessoas que o Felipe Tito se referiu, pessoas chatas, insuportáveis, se você faz de um jeito, tá ruim, se faz do outro, tá ruim, do mesmo jeito, faz o quê? O que você faz, então? Nada agrada, gente chata, o que é gente mal amada, gente infeliz, só pode ser. Tem uma frasezinha que eu gosto, que eu gosto, gente feliz não enche o saco de ninguém. E o que é ser feliz? A gente tem milhões de motivos, milhões para estar feliz. Nesse momento agora, agora, perto do que estão passando no sul, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Estamos aqui, interagindo, falando sobre isso, debatendo, opinando. Temos nossa casa, nossa família, nossa cama quentinha, somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque a vida é, o que é estar feliz? Todo mundo tem problema. Mas, tô feliz, por que eu tô feliz? Caraca, olha isso, olha o que tá acontecendo lá, é óbvio que eu tô feliz, é óbvio que você tá feliz. É óbvio que estamos felizes, mas não, não. Tem gente que fica ali só analisando quem foi, quem não foi, fez, quem não fez, pra encher o saco.